Bem-vindo a mais um Café com o Milcinho. Gostaram da introdução? Queridos ruers do inconsciente, patotinha das ruas, patotinha que preza por uma psicanálise autoral, complicada, polêmica, que tem alguma pegada política e que a gente enxergue de algum modo a alma do analista, que seja pra agradar, uns desagradar a imensa maioria, mas que não seja um belo repeteco de teorias e de privátio Lacan, privátio Jung, privátio o caceta. Meu nome é Milson e vamos pra mais um vídeo falar aqui de um espanto. É, vamos começar esse vídeo com um espanto. Eu estou espantado. Fiz uma enquete lá no Instagram, na Rua do Inconsciente, no Stories, e a pergunta foi, você acha que deve, você acha que é possível tocar a clínica por um tempo sem supervisão? A maioria das pessoas disseram sim. Não é? Ou seja, é possível sim, você conduzir a sua clínica psicanalítica, fazendo terapia pessoal, e vez ou outra ficando sem supervisão, outros disseram que podem conversar sobre casos com os colegas, outros sugerem fazer uma intervisão, ou seja, ao invés de ter a figura do supervisor, você se reúne com colegas ali pra trocar os casos, né? E uma boa parte das pessoas colocaram a questão financeira, né? Ora, tá difícil o bagulho, o bagulho é doido, as contas tá difícil, elegeram o filha da puta do Bolsonaro, enfim, fuderam tudo a economia, e eu não posso mais pagar uma supervisão e terapia, mais o custo do consultório, mais o custo de vida, você tá maluco, tiozão? Então não dá, a gente faz o que dá, né? Claro que eu tô fazendo uma caricatura aqui dessa opinião, não é bem assim, né? Mas enfim. E aí até tive uma treta com uma colega, treta boa, treta entre amigos, dizendo que eu acho absurda essa opinião. Então nosso vídeo aqui vai buscar abarcar uma boa parte desses argumentos, né? Dentro aí desses 10 minutinhos, 15 estourando, tá? Eu peço que você fique aqui conosco, se possível deixe o seu like, tanto aqui no YouTube quanto no Instagram, porque você ajuda, quem sabe, esse material aqui é conversar com dúvidas de colegas por aí. Bom, senhores, quando a gente pensa no famoso tripé, né? Todo mundo repete isso, né? A gente tá pensando que há um dano na escuta psicanalítica, não é um trabalho que você vai sair sem danos, dito de outro modo. Trabalhar com inconsciente em sofrimento é machucar você, é ferir os seus núcleos, os seus complexos, né? Ou seja, longe, longe deve estar na cabeça de um analista, de um psicanalista hoje, em 2023, a ideia de que ele vai botar uma roupinha, um aventalzinho branco, seja ele concreto e simbólico, e ele vai sair em colume do trabalho. Ele vai entrar na sua clínica, vai atender ali seis, sete pessoas por dia, já ouvi dizer de colegas que trabalham em clínica de convênio que atendem vinte pessoas por dia, né? Enfim, vinte pessoas por dia, quer dizer, esse sujeito ele sai dali limpo, né? Ele passa numa uma espécie de mangueira de energias quânticas e o psiquismo dele sai limpo, pimpão, pra ele jogar uma bola, pra ele namorar, pra ele paquerar, pra ele voltar pra família dele, quer dizer, é um trabalho como qualquer outro, né? Não é, né? Não é. rigorosamente, se você pegar várias escolas de pensamento do inconsciente, você chega a um ponto que é óbvio peruqueno mútil, de que há um contágio psíquico entre o sofrimento de quem você atende e o teu corpo, tua mente, né? Você sai contaminado. Quer dizer que você vai sair todo esbudegalhado todos os dias? Evidentemente que não. Quer dizer que se você atender uma pessoa com uma depressão grave, você vai sair dali e fazer uma depressão? Evidentemente que não. Quer dizer que se você atender um psicótico você vai psicotizar? Não, né, senhores? As coisas não são assim pão-pão, queijo-queijo, chuchu-chuchu, chachachá. Essa linearidade não é assim que funciona. Agora, vamos olhar seriamente a nossa clínica. Você atendeu na segunda três pessoas num quadro depressivo, à tarde quatro pessoas numa coisa borderline, seis pessoas tomadas por um complexo paterno, na terça você atende crianças, na quarta você atende uma mãe que está vivendo as dores da narrativa de um estupro, o outro... Você pega uma conjuntura de sofrimentos psíquicos, soma tudo isso e você de fato acredita que você sai puro? Fora isso, vamos lembrar o óbvio, que não é óbvio. Você é analista, tem mãe, tem pai, tem namorado, tem história, tem registro de abuso, tá tudo fritado ali, meu velho. Então, é mais do que esperado que haja uma mistura. Um bom psicanalista, ele vai descobrindo uma certa arte da mistura. Há uma alquimia que se dá no encontro analítico. Alguns analistas das escolas objetais vão dizer que por meio da contra-transferência o paciente vai te levar a experimentar na tua pele, no teu corpo, o que ele não é capaz de acessar. O mal-estar, a dificuldade que você sente em atender um paciente, por vezes o ódio ou o amor excessivo, pode estar a serviço de uma comunicação inconsciente. Estão acompanhando o raciocínio? Tudo isso para a gente chegar na primeira baliza da nossa conversa, que é trabalhamos com o serviço oneroso psiquicamente, financeiramente e que fatalmente nos contaminará. Ora, se até aqui você concordou comigo, agora a gente vai pensar na descontaminação. vamos pensar um pouco por aí. Na análise pessoal, o que se espera, pelo menos como eu entendo, que o sujeito leve a sério o seu inconsciente até as últimas consequências de que ele faça um trabalho com seus sonhos, que ele encare as relações que ele tem na vida, que ele assuma escolhas e banque determinados sofrimentos, que ele de algum modo faça um movimento de uma expansão de consciência e de um desenvolvimento emocional. Com a vida que a gente leva hoje, falo da minha classe social, num corte de classes, a gente tem 350 perrengues para 3, 4 momentinhos de prazer meia boca meia foda. Ou seja, você tem problema para caralho para levar para as cabeças. Com muito trabalho analítico, essa estatística muda, seus olhinhos começam a brilhar até para os perrengues, mas até lá, meu velho, você vai encher sua análise de tretas, tiro e bomba. Se você não faz isso, você é um alecrim dourado, está muito estranho isso, recomendo que você pense seriamente mudar de análise. Enfim, você está fazendo uma ódio ao sofrimento? Não, estou dizendo a vida como ela é. A vida como ela é, penso eu, bem pezinho no chão, nada de éguinho inflado. Acontece que muita gente, ao invés de fazer análise, paga o analista para nunca mais saber quem é. Vai fazer análise com um amiguinho de instituto, com aquele que faz uso da mesma teoria, ficam lá trocando elogios mútuos e a análise que é bom está fazendo a porra nenhuma, tem isso também. Bom, se pá, você terá que fazer mais de uma análise por semana. Tem gente que vai fazer duas, três vezes, eu mesmo já fiz. análise, não é? Enfim, esse é um outro elemento. No que que isso descontamina o seu trabalho analítico como analista? Mais ou menos, às vezes, cabe você levar para a análise pessoal uma situação que está mexendo muito com você do que você está ouvindo do seu analista. Então, você vai usar a sua análise, não é para fazer supervisão, é para tentar entender aonde que a coisa desenroscou na tua história pessoal, não é? Tem gente que faz análise e supervisão com a mesma pessoa, acha uma merda cabulosa, gigantesca e mosqueteira, mosqueira, eu ia falar, não é? Por quê? Porque para mim, o analista que topa esse lugar tende, estou dizendo que sempre, provavelmente ele é inflado, ele acha que ele dá conta de tudo. eu não consigo atinar com 20 anos de prática que a gente consiga supervisionar alguém e fazer terapia ao mesmo tempo. Eu, Nilson, com a minha bolinha baixa, com as coisas que eu vivo e com a seriedade que eu penso à clínica. Outros colegas acham que tá. Enfim, né? Aí você também decide, você pensa o que você acredita, né? Eu acho que não. muito bem. Aí vamos para a estatística da página, né? Ah, dá sim para ficar análise da conta de tudo. Primeiro que eu acho que isso é hiperdimensionar a análise. É colocar sua relação analítica e análise num lugar de idealização que não me convence. Ah, mas a gente pode fazer intervisão entre colegas. Vamos trazer um exemplo muito prático. Você tá atendendo alguém vítima de abuso. Você tá atendendo alguém que teve um homicídio na família. Você é uma pessoa, você é um analista que sofreu abuso. Você tem um fato ligado ao homicídio na sua família. Você vai ficar à vontade de falar isso em grupo? Duvido, né? Grupos psis são prens em vaidade. Rola uma disputa pra ver quem é o analista melhor, quem é o mais simpático, né? A gente sabe, em poucas palavras, que grupos tendem a deixar as pessoas mais burras. Isso é uma visão do próprio Jung e também de um introspectivo. Mas burras em que sentido? Ora, há um movimento dos grupos de ficarmos todos numa certa média, né? Não é um burro de ser burro, é de equalizar. O grupo exerce uma pressão, né? Sobre o indivíduo, né? Então, se você faz uma experiência de intervisão, ainda mais sem a presença de um supervisor, você está jogando um pouco nesse campo, né? Vira chá das cinco entre colegas. Mas que absurdo, Wilson. Olha, tem pessoas incríveis, meus colegas são fascinantes, tal. É o que eu penso, tá? Acho que, evidentemente, que quem está em grupo vai defender a posição do grupo e a gente sabe as forças, né? A força que isso tem para virar um espírito de seita, né? Muito bem. Supervisão de grupo, isto é, quando tem um supervisor e um grupo, acho que replica alguma coisa dessa. Eu sei que é meio unânime no campo a fala de que a gente aprende com a experiência do outro, de que é muito bom estar em grupo, que tem as trocas, né? Que você aprende como o outro coleguinha atende. Eu nunca vivi isso, né? Eu acho que eu não aprendo com trocas de colegas, eu tenho um tipo psicológico específico, a minha escuta psicológica ela é específica, né? Os meus pacientes são específicos e a forma como eu vou concebendo a clínica é específico, né? Eu acho que o que geralmente acontece em grupo é você ficar escutando um coleguinha para criticá-lo depois das cagadas que ele fez, né? Estou falando de um lugar, talvez, para você, de fato, te enriqueça estar em grupo vai fundo, vai fundo, então, né? Estou falando da minha posição, correto? E vamos, por fim, ao que eu entendo como supervisão. Vamos falar, brincar um pouco com a linguagem por aí, o tal do padrão ouro, né? Aí eu vou fazer a parte 2 do vídeo. Next le capricho, vamos lá. o tal do padrão ouro, o tal do padrão ouro. Obrigado.